Opa! Aqui é o Leandro Souza falando e nesse vídeo eu irei te revelar um super fabricante que trabalha com blusinhas super baratas no atacado. Ah, e vou também trazer aqui nesse vídeo pra você um fabricante que trabalha com lindos vestidos. Por isso, se você tá procurando aí fabricantes que trabalham com roupas baratas no atacado, fique atento a essa informação, porque ela poderá ser uma das mais importantes que você já viu na tua vida. E se você ainda é novo aqui em nosso canal e ainda não participa do nosso grupo no WhatsApp, não perde tempo. Participa do nosso grupo no WhatsApp. Lá dentro dele eu sempre trago até você informações incríveis e secretas a respeito dos melhores fabricantes de roupas do Brasil. Lá dentro do meu grupo no WhatsApp eu mostro informações que eu não trago aqui no meu canal no YouTube, mas que eu mostro lá dentro do grupo de forma exclusiva. Se você quer garantir a tua vaga no nosso grupo no WhatsApp, vai aqui no primeiro link que eu deixei na descrição do vídeo. As vagas são limitadas e elas estarão disponíveis por pouco tempo. Ah, e se você também é novo aqui em nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também aí pra não perder nossas novidades. Porque tudo de novo que eu trago a respeito de minhas viagens, quando eu vou até os polos e faço lá filmagens, eu mostro aqui no meu canal. Então se você quer garantir essas informações e garantir também o recebimento de vídeos como esse que eu vou te mostrar hoje aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nossas novidades. Maravilha, gente! E eu já quero começar te apresentando um super fabricante que trabalha aí com blusinhas a partir de R$10. Esse fabricante trabalha com essas lindas peças que você tá vendo aparecer aí agora na tua tela e através dele você conseguirá encontrar as blusinhas mais procuradas aí do mercado. E agora eu vou te revelar o contato desse fabricante pra que você possa estar entrando em contato com ele e pra que você possa estar solicitando o catálogo dele. E aí está, gente! O contato do nosso primeiro fabricante de hoje. O nome dele é Uzi Colossi Fashion. E os contatos dele são esses que estão aparecendo pra você aí agora na tua tela. Os organizadores são a Dalva e o Ailton. E eles também estão presentes no Moda Center. Através desse endereço que você tá vendo aparecer aí agora na tua tela. Então entre em contato aí com eles que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer o trabalho que eles oferecem. Maravilha, gente! E seguindo aqui com o nosso vídeo, eu vou te revelar agora o fabricante que trabalha com blusinhas fitness. Blusinhas fitness. É um tipo de blusinha também muito procurada aí no momento. E você pode aí ganhar muito dinheiro trabalhando com a revenda dessas peças. Você poderá lucrar aí mais de 100% da revenda delas. E o melhor de tudo é que você não irá precisar investir muito pra começar aí o teu negócio trabalhando com essas blusinhas. Então agora vamos à revelação aí desse fabricante de hoje. Porque eu também tenho certeza que você vai gostar bastante com esse aí. Maravilha, gente! E aí está o contato da segunda fabricante de hoje. Que é a Annalise Fashion Moda Fitness. Como eu te falei, essa fabricante tem aí como foco a venda de blusinhas moda fitness. Então com ela você vai conseguir encontrar aí blusinhas moda fitness. Se você se interessa por esse tipo de produto, você pode entrar em contato com ela através desse zap que tá aparecendo pra você aí agora na tua tela. Maravilha, gente! E agora eu vou te mostrar aí mais uma fabricante que tá presente aí também no Moda Center na cidade de Santa Cruz Caparibba. Essa fabricante, além de trabalhar aí com a parte de blusinhas, também trabalha aí com a parte de conjuntinhos. Então essa fabricante é uma fabricante aí que tem aí uma variedade um pouco maior. Ou seja, ela não oferece só blusinhas. E eu vou trazer ela aqui também pra tá te mostrando aí o contato dela. Que eu acho que ela também pode ser também aí muito útil pra você. E aí está, gente! A nossa terceira fabricante hoje, que é a Rose Moda Fashion. Você pode solicitar o catálogo dela através desse número que tá aparecendo pra você aí agora na tua tela. Fechado? Lembrando que o endereço dela no Moda Center é esse que tá aparecendo aí um pouco abaixo aí no cartãozinho. Aonde você também pode tá visitando ela pessoalmente no Moda Center. Caso aí você visite aí o Moda Center em Santa Cruz Caparibba. Maravilha, gente! E agora eu vou começar a trazer até você os fabricantes que trabalham com vestidos. O primeiro que eu vou te mostrar é esse aí que trabalha com essas peças que estão aparecendo pra você aí agora na tua tela. E ele além de trabalhar com vestidos, também oferece aí blusinhas no catálogo dele. E vamos agora à revelação desse fabricante que é mais um aí que eu tenho pra te mostrar. Maravilha, gente! Aí está o contato da fabricante. O nome dela é Emibela e o contato dela são esses que estão aparecendo pra você aí agora na tua tela. Lembrando que ela também tem o Instagram, que é esse que também tá aparecendo aí pra você agora no cartãozinho. E antes de te mostrar a última fabricante desse vídeo, eu quero só reforçar aqui o convite do nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não participa lá do nosso grupo do WhatsApp e quer receber aí diariamente contatos de fabricantes de roupas, participa do nosso grupo do WhatsApp. As vagas lá são limitadas e só através do nosso grupo do WhatsApp você vai ter acesso aí a informações secretas que eu não trago aqui no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não participa do nosso grupo do WhatsApp, não pede de ter. Participa do nosso grupo do WhatsApp. Vou deixar o link aqui na descrição aí pra você estar garantindo a tua vaga, fechado? Maravilha, gente! E agora eu vou te mostrar uma fabricante que trabalha aí com vestidos de moda plus size. Sim, vestidos de moda plus size, que é também um tipo de vestido aí muito procurado aqui no nosso canal. O pessoal também aí sempre me pede aí pra mostrar fabricantes que trabalham aí com moda plus size. E hoje eu vou trazer aí até você um super fabricante aí de moda plus size aí que trabalha aí com vestidos aí de moda plus size. E esse fabricante que eu vou te mostrar agora trabalha com essas lindas peças que você tá vendo aparecer aí agora na tua tela. Então agora, sem mais enrolação, vamos apresentar só aí do contato desse fabricante pra você também tá conhecendo. Maravilha, gente! E aí estão os contatos da Elayne Modas. A Elayne Modas, como eu te falei, trabalha com os lindos vestidos plus size que eu te mostrei anteriormente. E ela atende através desses números de WhatsApp que estão aparecendo pra você aí agora na tua tela. Ela é uma fabricante aí indicada aí pra você que vem buscando aí vestidos de moda plus size pro público de moda evangélica. Espero de todo o coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você te ajudou, deixa teu like, compartilha esse vídeo com teus amigos pra que essa informação possa tá ajudando mais pessoas. E não se esquece também, é claro, de participar do nosso grupo do WhatsApp. As vagas lá são limitadas e eu vou deixar aí o link do nosso grupo aqui na descrição do vídeo aí pra você tá participando. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima!